Feliz Natal Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo é o que quer meu coração Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo é o que quer meu coração Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo é o que quer meu coração Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo é o que quer meu coração Feliz Natal! Feliz Natal! E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Feliz Natal! Feliz Natal! E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Feliz Natal! Noite feliz, noite feliz Ó Senhor, Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na lava Jesus nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite feliz, noite feliz Este mar, vem cantar Aos pastores, os anjos do céu Anunciando a chegada de Deus Diz Jesus salvador Diz Jesus salvador Noite feliz, noite feliz Ó Jesus, Deus da luz Pão afável é teu coração Que quiseste nascer, nosso irmão E a nós todos salvador E a nós todos salvar E a nós todos salvar Diz Jesus jalador Depois deißt de ver Todos zaczy canais Se inscrever É a nós todos Tarei